Muito bom dia. Muito boa tarde, né? Desculpa. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, Celinho. Boa tarde ao seu José Cernatógico, famoso José Polato, da Placa São Vicente, que está aqui junto com a gente aqui participando desse programa. E boa tarde a todos os ouvintes aqui de Borrazópolis e da região. E é um prazer muito grande que eu tenho novamente em estar vindo aqui hoje dando resultados concretos daquilo que a gente veio preparando durante o ano passado na nossa correria, tanto na fera estadual, quanto na federal, quanto estadual. E os recursos, eles começaram já a aparecer no nosso município, começaram já a chegar a tudo aquilo que nós falamos. nós temos aí a ajuda muito importante do deputado André Vargas, do deputado estadual Evandro Júnior. E agora está estourando tudo. Então, eu estou aqui para poder passar a população de Borrazópolis aqueles serviços que nós já comentamos e que agora está se dando início nas obras. Bom, pelo jeito, eu diria, vai ser o ano de realização, de concretizar pelo que você está falando. Porém, antes da gente entrar em tudo isso, tem algumas perguntas aqui, não são muitas. Se você me permitiu, eu já vou fazer de primeira mão. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Nós temos aqui uma pergunta da Claudete Tavares. Ela pergunta o seguinte, pergunta para o Didi se vai colocar no lago ali, a academia, se vai colocar logo a academia perto do lago, desculpa aí, e se vai ter mesmo o concurso aqui no nosso município. É, a Claudete, é a minha prima, a Claudete Luquete, a irmã do, é mãe do Eduardo, é isso? É, é a mãe do Eduardo, é isso mesmo. O concurso, nós já vimos ali as vagas que vão ter, e o concurso vai sair, esse concurso, já está, a documentação já está encaminhada para a licitação, e esse concurso, eu tenho que fazer esse concurso até abril, para mim poder fugir do período eleitoral. Vai ter vários cargos ali dentro desse concurso, como motorista, auxiliar administrativos, auxiliar de serviços gerais masculino, feminino, borracheiro, lavador, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, então vai ter vários cargos que vai ser feito o concurso. Quanto à academia no lago, já está sendo implantado as lixeiras, e também vai ser colocado ali agora 26 bancos, ali do lado, do lago, em volta do lago, 25 bancos, aonde não tem a grama ali também vai ser plantada agora uma grande quantidade de grama, mais grama ali em volta do lago, e a academia também já vai começar em breve a ser montada, já está se montando. Aquele espaço de trabalho? Aquele espaço do lado ali da onde vai ser o museu, da onde vai ser o banheiro, ali é onde vai ser a academia, vai ser montada uma academia, uma academia muito bacana e muito boa lá. Importante para a comunidade, né? Com certeza. E aquele lugar lá onde tem arrebentado no lago, nós já acertamos também com a empresa do Manuel Domingues, que ele vai começar desde o começo aqui da Avenida Brasil, abrindo mais as bocas de lobo, para ter uma captação maior de água, e ali, quando ela vai dar entrada para o lago também, nós vamos chegar até ali em cima, e vamos abrir também uma grelha, como tem na esquina de cima, para ver se a gente consegue evitar aquela situação que tem sempre detonado aquela região ali do lago ali. Não foi arrumado ainda, viu, Marcos? Sim. Porque não adianta eu arrumar agora, mas se eu não resolver o problema aqui em cima. E estragar de novo, vai ficar jogando dentro. Vai estragar de novo. Então, a hora que a gente for mexer lá, nós vamos mexer já para fazer um serviço bem feito, mas um serviço que vai começar aqui de cima. Beleza, então. O Didi, a Neuza Soares, se tiver no seu roteiro, você fala que vai responder mais na frente. Ela está perguntando o seguinte. Pergunta para o Didi se as casas populares vão sair, Estêvão. Olha, Vilmar, as casas populares, para quem quiser, e já vê as casas populares já começaram. Certo. As casas populares já começaram do lado da Cocari. Então, a Dona Neuza, ela pode até chegar ali do lado da Cocari, que já está sendo feita a terraplanagem. Já que está falando em casa, eu vou falar sobre as casas no momento, então. Sim. O governo federal ontem liberou, anteontem, liberou 6.819.000, que é uma das primeiras liberações do Brasil, nessa modalidade, com a entidade, onde as pessoas, as famílias que ganham até 1.600 reais, vão pagar até 80 reais, a prestação, durante 10 anos. Isso aí, essas casas, já é uma realidade na nossa cidade, e a empresa está já trabalhando, e as casas populares já começou, aqui na nossa cidade, já. E quem quiser conferir, é só ir do lado ali da escola Júlia Begali, atrás da Cocari, do lado ali do Jardim Belo Horizonte, que já se deu início, as casas populares aqui em nossa cidade. Beleza, ô Didi, falando nisso, é claro, isso já é uma, só uma emenda que eu vou fazer aqui, porque é uma coisa que eu fiquei sabendo, aquilo que a gente fica sabendo, a gente fica sabendo tanta coisa, que nem sempre é verdade, a gente sabe que os boatos correm, mas eu quero aqui fazer essa pergunta, já aproveitando esse momento, para esclarecer, segundo as informações, que a empresa que vai fazer, as casas aqui, que já está fazendo, melhor dizendo, que é da Cocari, também vai fazer ali, do terreno do Cojima, tem verdade nisso ou não? Ô Vilmar, isso aqui é o seguinte, essas casas aqui, essa empresa, ela está ali trabalhando a todo vapor, eles têm um compromisso de entregar essas casas, para nós, até dia 30 de julho, agora. Inclusive, eles deram uma entrevista para o Elipo, que quer entregar em seis meses. Eles querem entregar em seis meses, e pelo ritmo de trabalho, eles vão entregar em seis meses. E essas casas do Cojima, eu quero começar essas casas também, com essa empresa também fazendo, mais 111 casas lá. Certo. Eu quero começar isso daí também, até dia 30 de julho. Eles terminam aqui, e já começam essas casas do Cojima. Dei entrada hoje no IAP, lá do Cojima, é questão burocrática. Certo. É questão burocrática, a gente vai começar essas casas lá no Cojima. Demos entrada hoje, lá no IAP, com a licença de instalação, que é a última licença que nós precisamos, de regularização do IAP, para depois nós passarmos para o cartório de registro de imóveis, para ser aberta as matrículas individuais. Só que essas casas do Cojima, não vai ser na mesma modalidade que está sendo feita aqui perto da Cocari. Essas ali é para quem ganha até R$ 1.600. Lá já é diferente. Lá já é diferente. Lá já é para pessoas que ganham até R$ 1.600 e acima de R$ 1.600. Certo. Com prestações mais caras que essa daqui. Essa daqui demorou um ano para eu conseguir ajeitar toda a documentação e a gente agir e agir para chegar o momento de ter começado igual começou já. Casas populares, não é? É realidade já em Borrazó. Com certeza. Outra coisa. Eu não sei se eu escutei demais, mas eu achei importante, o Edson fazendo a entrevista, essas casas vão ser com laje, Didi? Essas casas são todas com laje. Então, a daqui com a casa popular com laje, seria uma coisa fantástica, não é? É casas com laje, cara, casas com muro, com calçada, com asfalto, água e luz. Que maravilha. E outra coisa, meu marido, uma coisa importante. Vão pagar de R$ 80,00 para baixo durante 10 anos só. É um plano do governo Dilma em parceria com o município e em parceria com a Coapar também, com o estado do Paraná. Que maravilha. Eu acho que isso é importante. grande conquista, o povo vai pagar pouco, Didi, vai ter uma casa, vamos dizer, digna de morar. Eu acho que isso é importante. É isso que é importante, viu, Mar? E nós lutamos para que isso acontecesse. Beleza. Tem muitas pessoas que torcia contra, mas hoje eu já não falo mais em casa popular. Eu não falo mais em asfalto também, porque isso já é uma realidade, já dentro da minha administração. Sim. Eu vou, com certeza, com certeza, até o final do ano, eu quero ver se eu consigo entregar em torno de 270 casas populares. Que maravilha. Essas uma lá perto do Kojima serão casas que irão pagar de 230 até 280 reais, que nós vamos fazer pelo FGTS. Certo. Tendo em vista, viu, Marcos, o grande caminho das famílias, ele cresceu. Sim, verdade. Então, para achar pessoas, famílias que ganham até 1.600 reais hoje, está meio complicado e meio difícil, porque a maioria das famílias tem ganhado um pouco a mais. Sim. Então, essa questão de casas populares é uma situação que está resolvida. Que maravilha. O Didi, perguntas chegando. Então, a gente já falou sobre as casas populares e já colocamos aí. Porém, nós temos aqui, tem o celular tocando, gostaria que o pessoal até ajudasse, porque eu estou no Face. Tem mensagem aqui, né, tem uma pergunta da... Bom, aqui não tem a pessoa, ela pergunta se a academia perto da Dom Bosco também, deve ser que vai sair a academia ali perto da Dom Bosco? Pelo menos está escrito aqui que o Celinho anotou. Dom Bosco? É. Academia perto da Dom Bosco. Quem que perguntou? Será que é da... Celinho, por favor. Mas qual Dom Bosco? Nós temos o colégio estadual Dom Bosco e a academia da Dom Bosco. Não, lá já tem a do lago. A do lago é naquela região. A do lago vai atender toda aquela região. Vai atender aquela região. Beleza, então está respondido. O jornal hoje. Então, que perguntou. João, um abraço para você, sempre acompanhando a programação. A Neuza Soares agradece a resposta dada. Está bom, Didi? Correto. Então, a gente vai passando tudo o que está acontecendo. Nós temos também aqui uma pergunta que veio do Luiz Xavier, da Vila Santa. E também, aproveitar, tem a Nadir também. A Nadir está perguntando sobre a questão dos terrenos, da documentação dos terrenos da Vila Santa. E a Nadir também, que o padre fez as casinhas lá e não fez o muro na oportunidade. Se isso vai ser feito pela prefeitura ou como é que... Não, isso não vai ser feito pela prefeitura. Houve uma pessoa ou outra que talvez até comentou que eu prometi isso em campanha. Isso é mentira, eu não prometi isso em campanha, porque é um terreno que não é da prefeitura, aquilo lá. Sim. E aonde que não é da prefeitura, eu não posso mexer. Sim. Então, quanto à documentação da Vila Santa... É, da estrutura, da documentação do terreno deles. Eu já estou com todo o levantamento topográfico, tudo ali daquela região da Vila Santa. Essa questão está com o jurídico. O jurídico está montando um processo de adjudicação aonde nós teremos que se negar tudo do juiz, da comarca, como é uma causa social, para o juiz estar assinando essa adjudicação para nós, para a gente poder estar passando os lotes a todas as pessoas que moram ali da Vila Santa. Então, é uma situação que vai ser resolvida, essa da estrutura, Didier? Ela está em parte jurídica. Sim. Nós já fizemos o levantamento de tudo, já temos as cotas de matrícula de tudo, já. Então, agora é questão de tempos... E vai regularizar. que o juiz assina essa adjudicação para nós, para a gente estar podendo regularizar aquelas casas. E é uma questão até de honra, viu, Mar, da nossa administração, poder estar passando aquelas pessoas que moram ali na Vila Santa. Essa documentação é casa por casa que está sendo construída ali. Que maravilha. Que tem construído ali. Que maravilha. Pelo menos também dá-se a tranquilidade, né? Então, está aí o prefeito Didier respondendo as perguntas, né? Evidentemente, a documentação, pelo que ele esclareceu aqui, está na parte jurídica e vocês, sem dúvida nenhuma, vão receber a escritura aí, cada um vai ficar legalizado. Aí nós temos também, e a questão do muro, como ele disse, é particular, né, Didier? Isso é coisa particular. Que você não vai poder fazer. Não, não posso, não posso. Tá. Aí nós temos também aqui, Didier, a nossa amiga Raquel Barbosa, né? Ela está dizendo assim, viu, Mar, pergunta para o Didier se ele vai arrumar o caminho do seu Benedito Custódio. É na saída aqui da cidade aqui. Isso. Aí tem que ver com o Joel, porque é o Joel que mexe com a parte de maquinário. Sim. Ali existe uma situação ali, Vilmar, até complicada ali, de vizinhos, essas coisas, que o caminho dele é um caminho, é um caminho ali que tem que ser feito, tem que usar a questão da, até da divisa ali, né? Sim. Mas isso é uma questão que, que eu, o Joel tem que responder isso daí, que é o Joel que toma conta dos maquinários. Sim. E eu não sei o que que tem a previsão do Joel de estar fazendo esse caminho. Até as máquinas hoje estão trabalhando lá na água das poças, devido a essa chuva aiada que deu, estão se fazendo as estradas rurais, as mestres, aonde tem passado, tem feito bem feito, tem levantado a estrada, tem readequado. E quanto à situação do Sr. Benedito ali, é uma situação que o Joel tem que dar a resposta. Sim. Bom, então está aí. Elas que estavam aguardando a resposta, já uma vez a pergunta. Está bom, Raquel? Então, o seguinte, tem também aqui, mais uma pergunta. A Stephanie Batista, ela está perguntando o seguinte, Didi, para acabar com as conversas dos contra, e o campo da Vila Verde? Eu não... Campo da Vila Verde? É, e o campo da Vila Verde. É o que ela está perguntando aqui, eu não sei o que se trata, pelo menos é o que está aqui no Face. Eu, quanto ao campo da Vila Verde, não é isso? É isso, né? Eu acho que deve ser isso aí. Deve ser algum aquário, alguma coisa que deve surgir por aí. É, nós estamos... Nós estamos com um projeto... Fada de areia, alguma coisa? Nós estamos com um projeto dentro da... Dentro do... Da Secretaria de Esporte do Paraná, solicitando ali um campo de sintético, de grama sintética. Ah, de grama sintética. Então deve ser isso. É um campo bonito, é uma coisa bonita. Ah, sim. Não é, Vilmar? Sim. E essas coisas são complicadas, não é, Vilmar? Nós estamos fazendo um investimento grande ali naquela região da Vila Verde ali. Nós estamos procurando levar hoje para lá isso daí. Até o centro de saúde, né? Tem lá a UBS, o posto de saúde. O posto de saúde, que... Quem quiser ir lá visitar, pode visitar, que já está feito o esplanado lá. Essa UBS também, o dinheiro já está na conta. É uma questão também que... Isso daí era uma promessa de campanha, a gente fazer um posto de saúde naquela região, e que hoje já é uma realidade, porque isso aqui o dinheiro já se encontra na conta já. Sim. Bom, então está aí. Então, a questão do campo tem essa... Não, existe essa possibilidade desse campo de grama sintética... Olha só. ...sendo doado pelo Estado, com alambrado, com iluminação, uma coisa bonita. Aí eu vou querer... O campo sintético já joguei, é muito bom. Tem esse projeto de... da gente conseguir esse campo lá. Beleza. Didi, a Isabela também... Tem alguém no ar já? Não, é o pessoal lá da Vila Santa ainda continua na Vila Santa. Perguntaram ali, descendo para... Acho que a mãe do Edinho ali, né? Para baixo, se vai ser arrumada alguma coisa ali. E a questão que eu já comentei, né? Que o pessoal está limpando já o terreno lá, né? Para as casas, que é o do mato ali no fundo, né? Mas o pessoal já está fazendo... É, o Roberto acabou de ligar. Eu falei para o Roberto que... Que o pessoal já vai limpar lá também, que é... Onde vai ser construída as casinhas ali, as sub-50 ali. Muito bem. A outra pergunta que chegou foi a questão do lago, né? Até quem mandou para nós foi o nosso amigo alemão. Alemão, eletricista, amigo nosso aí. Que sempre caminha ali e tal. Aquela é a questão do lago, a gente vai ser arrumado ali. Já o Didi já falou. Já acabei de falar. Já vou te falar. Eu vou te falar para arrumar. A questão do lago, para informar o alemão, talvez ele chegou um pouco atrasado, é que vai ter que arrumar aqui em cima primeiro, né? Está de cima. Vai começar de cima, porque se arrumar lá, vai estourar de novo. Então, é isso que vai ser feito e já acertou com o Mané do Meio Fio. É o que o Didi falou. O Didi, outra pergunta aqui, da Isabela Cassimiro aqui. Ela diz o seguinte, Didi, quem foi contemplado com as casas perto da Cocari? Onde está a lista dos ganhadores? Então, isso é o seguinte, viu, Maré? Isso daí tem que procurar no assistente social, ali a Natália. Sim. O Nex aí foi feito uma triagem com aquelas famílias que ganhavam até R$ 1.600. veio também um assistente social da empresa, da entidade, e eles fizeram um levantamento e essa lista, ela está à disposição, tanto do assistente social daqui, quanto na Caixa Econômica e quanto com o assistente social da entidade que está fazendo essas casas. Correto. Então, essas informações é com assistente social. Com assistente social. Verdade. Olha, também, eu diria, muitas perguntas chegando, tudo através do Face, tem mensagem. É bom o pessoal participando, provando a audiência da rádio. A audiência da rua. Verdade. Olha, oi, Vilmar, a respeito das casas, ela deve estar falando, que é um dia, as casas que vai fazer novas inscrições pelo jeito, só para você entender. A respeito das casas, as inscrições, quando que vai começar? Porque a gente vai na prefeitura e eles falam que daqui uns 60 dias, mas isso já faz tempo, e pegaram o número e o telefone da gente para ligar, mas até agora, nada. É, o que eu disse, Vilmar, eu estou arrumando a documentação primeiro. Sim. Depois que essa documentação estiver pronta, do terreno, é que vai estar ligando para aquelas pessoas. Se a pessoa é a Rosa, é um grado, viu? Tá. Então vai ser ligado para essas pessoas assim que essa documentação, ela estiver pronta. Certo. Então quer dizer que não tem um dia... Não, eu não tenho um... Não posso determinar um prazo, que isso aí depende de liberação de IAP, depende de registro de imóveis, e depois coapar Caixa Econômica Federal. E nós estaremos informando aqui. Eu acredito, eu acredito que até dia 30 do 7, até o mês de agosto, essas pessoas vão estar sendo chamadas, que eu quero ver se eu começo essa casa até no mês de agosto. Sim. Então até nessa época aí, o pessoal vai... Nós vamos nos informar aqui através da rádio também. Com certeza. Beleza. Então tá, olha, passando todas as informações, o pessoal que está mandando pergunta, a gente está respondendo, né? Quer dizer, nós estamos fazendo a pergunta e evidentemente o Didi está respondendo. Vamos ver aqui. O João Araújo, a reforma do estádio... É isso? O João Araújo está perguntando a reforma do estádio? A Joyce pergunta também, quantos metros você vai ser as casas... Ali do Tejão. Ali do Cojinho. Ali vai ser um programa, Vilmar, que deve ser... casas aí em torno de 43 a 50 metros, né? 50 metros, deve ser algo em torno de 50 metros, essas casas que vai ser feitas ali no Cojinho. Ela vai ser feita umas casas... um pouco melhor pelo valor da prestação que o pessoal vai estar pagando. Exatamente. A outra pergunta é a questão do estádio. Você vai ver a reforma do estádio já hoje. Vilmar, eu tenho um hospital municipal, eu tenho um monte de coisa aí primeiro para reformar. Lógico que o esporte de Borrazópolis, o ano passado, foi o primeiro que tem na região em organização de eventos, isso daí. Então, nem Vaiporã e nem Apucarana, nem Pitanga, São João, que são cidades maiores do que a nossa, organizaram tanto os jogos como foi organizado aqui. Sim. E essa questão de reforma, eu tenho que conseguir recursos federal para mim poder estar mexendo. Porque se for mexer com recursos da prefeitura é difícil. mas eu tenho uma preocupação muito grande não só com o Isaíam, a reforma do ginásio de esporte, também lá no campo do Patinho, mas a minha preocupação hoje, sim, é o hospital municipal nosso, que eu tenho que correr atrás esse ano para ver se a gente consegue arrumar recursos para estar fazendo um novo. mas o esporte eu não vou esquecer não que vamos continuar tendo os campeonatos aí, essas organizações, que há muito tempo não tem esse via aqui em Borrasval. E tudo custa dinheiro, né, Didi? A grande verdade. Tudo custa dinheiro. Olha, o seguinte, a Vaninha também, ela está perguntando o seguinte, é da rua Minas Gerais, a possibilidade de quebra-molas. É uma situação, esse negócio de quebra-molas, que eu tenho sem quebra-molas para mim fazer na cidade. E eu tenho que pedir para fazer um estudo aonde eu possa e aonde eu não posso colocar o quebra-molas, né? E no momento, assim, eu não vou estar fazendo os quebra-molas. No momento, não vai estar fazendo? Não vou estar fazendo, porque vai recursos também da prefeitura, também, e vamos ver se esse ano a gente consegue melhorar a arrecadação do município. Sim, Didi, a questão das casas lá, a Rose pergunta, você falou em termos de dinheiro, né? 1.600, às vezes alguém ganha mais, ela diz o seguinte, e para quem ganha apenas um salário, será feita, vai ter a possibilidade de ter as casas? Romar, quem fez essas inscrições ali na prefeitura, ou quem não fez que ganha até um salário, que a família que ganha um salário tem que procurar no assistente social ali, que é essas casas que nós estamos fazendo ali do lado da Cocari. e tem casas também, para quem, famílias que ganham até um salário, procura ali no assistente social a Regina ou a Natália, para que faça um cadastro, faça uma visita na casa deles, vê se realmente é isso mesmo, que vai ter as casas do lado da APAI ali, nós ganhamos mais 30 ali, que provavelmente essa casa está começando até no mês de março, do lado ali da APAI, e nós ganhamos mais 30. Então, para a família que ganha até um salário, procura centro social nosso ali, que elas vão fazer um levantamento e a Natália. A Natália. A Natália. Isso. Então, beleza. A resposta é o nome que é a Natália. Tá, outra pergunta aqui também, pergunta, quer saber, sim. E os documentos das terras do Matador? Não, isso daí eu não estou mexendo, não. Você não está mexendo? Isso, não. Não? Não. Então, beleza. Então, está respondendo. Não me lembro de ter falado com alguém que eu ia mexer. Sim. Ali estão vendendo terreno irregular ali, viu? Quero saber como está. ali estão vendendo terreno um para o outro irregular lá, que uma hora ou outra pode dar problema para quem está comprando. Porque se realmente se aquilo ali for da pretúrgula ou for de algum estado ou for de alguém que eu estou, nós estamos procurando fazer o levantamento, estamos mexendo e ali estão vendendo terreno um para o outro ali e eu não sei como. Porque não é dono. Não é dono. Aí você tem cuidado, né? Ali não tem dono. Por enquanto não tem dono. Isso é importante informar as pessoas, né? É. Porque de repente a pessoa compra até um terreno que não é dele e daí, né? Então, está aí. Esclarecido mais uma pergunta. Pois não, Sali. Chegou mais uma pergunta aqui. A questão da ajuda ao transporte universitário. Isso daí está na mão dos universitários. A hora que chegar na minha mão eu vou mandar a lei para a cama aprovando. isso daí está na mão deles, eles estão formando uma associação. E a hora que isso daí chegar na minha mão faz um ano já que estão mexendo isso aí. Sim. A hora que chegar na prefeitura isso daí eu vou dar uma ajuda através da associação. Vou dar uma ajuda. Claro. Não vou estar pagando integral para ninguém não. Isso aí. Eu vou dar uma ajuda para dar uma amenizada um pouco nessas despesas. Isso eu até comentei essa semana aqui porque teve um corte de Cruz Maltina se eu não me engano aos estudantes. E aí eu dizia que Borrasópolis inclusive é um projeto do vereador do PT o Marquinhos. É um plano que está dentro do nosso plano de trabalho. É certo. Mas que está dentro do plano de trabalho. Passei para o Marquinhos isso daí para o Marquinhos cuidar. Para o Marquinhos cuidar. E se alguém quiser saber disso daí procura o Marquinhos lá porque na hora que chegar na minha mão aí é uma coisa. Só que até agora não chegou nada. Não chegou nada. Então está aí a resposta. É muito importante abordar quem perguntou isso aí porque eu me lembro que você disse aqui a só chegar a documentação associação montada eu estarei repassando X para ajudar os estudantes. Não foi isso? Porque vocês já tem um desencunhamento sobre isso. Isso. Correto. Mais alguma coisa? Muito bem. Chegou mais uma aqui para você comentar para você estar lembrando aqui falar das pedras irregulares e também ali do calcário. Alguma coisa sobre as pedras irregulares. as pedras irregulares já começou o serviço aqui na Plata São Vicente. Eu acabei de ligar para o Joel e conversei com o Joel agora desse começo da obra ali. Até o Joel falou Didi, o problema ali a empresa já quer começar. Já está liberado pelo governo do estado um milhão e cem de reais para começar o serviço da pedra irregular. só que tem muito soja plantada ali. E se for mexer com essas pedras irregulares nós vamos ter que abrir desvio essas coisas e vai entrar no meio do soja do povo. O Joel falou Didi, eu estou dando uma seguradinha aqui a empresa está dando uma seguradinha para o pessoal tirar esse soja para a gente poder estar tocando essas pedras irregulares. São três quilômetros na placa São Vicente e três quilômetros no bairro Fogueira. Isso daí já está garantido também pelo governo do estado pelo nosso governador Beto Richa e pelo nosso deputado Evandro Júnior é uma coisa também que já está certa isso daí e o início da obra já se deu ali na placa São Vicente até que o seu Zé Polaco aqui confirmando conosco aqui que já estão fazendo um pedaço ali. Bom, Didi de acordo que vai chegando as perguntas a gente vai fazendo chegou uma aqui deixa eu ver bom dia prefeito queremos saber sobre o asfalto mas agora eu não sei da onde é o Silvio eu recebi uma mensagem também desse tipo seu coração não falou o lugar quem está perguntando aqui é o Clóvis Silva do Santos o asfalto na Vila Roma a empresa está trabalhando certo até eu convertei com o pessoal da empresa até abril ele tem que terminar aquilo ali os outros asfaltos lá no Nossa Senhora de Lourdes já está na licitação isso aí já está na licitação eu acredito que dentro de 40, 50 dias nós estamos começando o asfalto lá no Nossa Senhora de Lourdes o asfalto aqui da rua Ceará aqui que vai que emenda Santa Catarina Rio de Janeiro Pará essas ruas aqui já está também todo o projeto aprovado a dona Vilma Macario tinha uma discussão uma discussão que não existia quando eu cheguei para ela ela falou não que é isso de jamais eu vou me negar e daqui que ela assinou isso daí não existe mais problema é um convênio que eu tenho que vence dia 20 de abril e eu tenho que até agora dia 10 a dia 15 de fevereiro e caminhar para a licitação para que até dia 20 de abril eu tenha começado essa obra aqui mas isso já é uma realidade também isso daí já é recurso garantido também é questão só de documentação agora para que a gente caminha para a licitação e começa isso daí e tem mais um milhão de real que o Ademar começou agora a montar os projetos para esse um milhão de real aonde vai englobar a rua porã aonde vai pegar a rua Amazonas onde vai pegar aquela região perto do Seu Longino perto do Hacaru que está lá enfim esse dinheiro nós vamos estar asfaltando todinha vai completar a cidade nossa vai completar a cidade nossa que para mim também na minha administração esse asfalto já é uma realidade é questão de dias e menos dias para mim estar asfaltando a cidade inteira maravilha bom Didi algumas perguntas você respondeu o senhor Valdecir perguntando do asfalto da Vila Lúcia acabou de falar o senhor Valdecir está respondido aí a Márcia pergunta se vai ter possibilidade de fazer banheiros na praça Didi você vai ter possibilidade de fazer banheiros na praça quem está perguntando é a Márcia certo eu até tive uma reunião pessoal dos cachorros quentes eu liberei para cada cachorro quente só que tem que ser os cinco que temos ali na praça sim ele está construindo o banheiro deles e nós também vamos estar fazendo um banheiro ali anexo também a construção que nós estamos fazendo também nós vamos estar também fazendo banheiros ali na praça também certo a Neia também perguntou aqui até a gente já respondeu você falou que é com a Natália porque a Neia pergunta assim como saber se foi beneficiado com a casa então tem que isso aí tem que perguntar lá para assistência social o prefeito Vilmar a gente corre atrás de conseguir os recursos para se fazer as casas populares para se fazer o benefício e depois nós temos profissionais que cuidam disso daí correto então que a Natália que é da assistência social tem mais alguma pergunta aí bom então daquilo que chegou nós procuramos atender todos com maior carinho maior respeito que eu acho esse deve ser um compromisso seu como prefeito e de nós também com a Rádio Corina levando sempre a imparcialidade levando aquilo que o ouvinte realmente quer saber tá certo então eu quero deixar você à vontade para que você possa trazer um resumo realmente de tudo aquilo que vai se realizar você falou bastante coisa mas eu sei que você tem um resumo muito grande pode ficar à vontade bom eu gostaria de passar a população de Borrazópolis aquilo que já está certo são praticamente 20 milhões de reais que esse ano vai estar entrando no nosso município é é maior esse ano vai se entrar a maior quantidade de recursos que já entrou no Borrazópolis nos últimos 60 anos que Borrazópolis na emancipação política isso porque viu maré um ano quanto que nós vamos fazer casas populares sim onde nós vamos asfaltar a cidade inteira há muito há quantos anos que não se viu uma distribuição de terrenos para pessoas que tem comércio aqui em Borrazópolis onde ele possa construir a indústria dele e nós há 15 dias atrás nós já distribuímos 11 terrenos para pequenas empresas da nossa cidade então é uma coisa assim dentro da minha administração que está certo 300 casas populares mais de 300 casas populares asfalto na cidade inteira ontem que eu não sou de barulho ontem chegou um micro-ônibus para a saúde que está no blog do Elton Jones chegou esse micro-ônibus para a saúde que ele está lá no pátio o pessoal quer dar uma volta com ele na rua eu falei se quiser dar vocês podem dar o importante é que está aí o importante é que está aí tem mais dois ônibus para chegar que totaliza um convênio de 430 mil reais que isso já é uma coisa certa que é do governo federal a cobertura da quadra lá do colégio Dão Boas que a empresa também já está começando sim o Luiz Nishimori colocou uma emenda de 150 mil para Borrazópolis que é a aquisição de tratores um trator vai ser repassado para a associação dos agricultores lá no bairro Fogueira que é uma coisa que está certa também a nossa troca dessas lâmpadas da iluminação da nossa avenida nós estamos gastando nessas trocas de lâmpadas 79 mil reais que já se começa essa troca na semana que vem na saída para Faxinal eu estou dando uma remodelada e estou dando uma melhorada ali na saída para Faxinal fazendo estacionamento dos dois lados deixando uma saída mais bonita e daqui com recurso próprio da prefeitura onde nós vamos gastar em torno de 59 mil reais adquirimos aquele terreno do Cojima onde vai ser as casas popular por 345 mil reais estamos fazendo também na zona rural em parceria com o governo do estado com a PAR e governo federal 23 casas na zona rural foi feito 17 na administração do padre e está sendo feita mais 23 agora está aqui o seu Zé Polaco que tem vizinho dele fazendo as casas lá a sub 50 que é aquelas casas para essas pessoas que tem um salário mínimo na família e que tem filhos ou que seja mãe solteira para procurar a Natália também nós ganhamos mais 30 além daquelas 40 que ia ser feita agora vai ser construído 70 que deve no meio de março está começando essas casas que eu acabei de conversar com o Sérgio do Cristima que é o nosso gerente regional da COAPAR aqui do nosso município adquirimos carros para a saúde com recurso do Vigia SUS aquela viatura da pomícia que veio para nós a ambulância nova que veio o carro do CRAS e hoje nós acabamos também de abrir uma licitação de uma aquisição de uma Kombi que é para transporte da parte da educação que totaliza em torno de 280 mil reais recentemente chegou na nossa cidade doada pelo governo federal através do deputado André Vargas um caminhão e uma reta escavadeira e agora está previsto para ser entrega uma patrola para o município que já está ganho também uma patrola no valor de 500 e poucos mil agora deve estar chegando até o final de fevereiro nós vamos construir com a ajuda do governo estadual uma capela mortuária nova nós já não começamos essa capela porque o terreno da capela estava no nome da APAI tivemos que fazer a mudança de nome para a prefeitura a prefeitura está encaminhando a documentação nós vamos derrubar aquela capela e construir uma nova capela mortuária que eu acredito que até o final do ano essa capela estará pronta dos asfaltos são mais de 3 milhões e meio de recursos que nós temos conseguido para o nosso município que é uma rua Ceará Ponta Porã Amazonas Guaporé Vila Lourdes que é uma coisa que eu falei que já está certa também adquirimos uma varredora de rua para a nossa cidade que está aí trabalhando então são praticamente daquilo que nós conseguimos isso daí eu estou falando administração de Didi e Joel em torno de 20 milhões de recursos junto com o dinheiro dessas casas que vai estar entrando no nosso município e eu tenho certeza Vilmar que tudo isso aqui que eu tenho passado para a população de Borrazópolis são coisas que eu estou falando porque isso aqui já está correto que vai acontecer estamos dando uma melhorada no rio da nossa cidade da nossa cidade em todos os canteiros vai estar recebendo grama assim como nós estamos mexendo hoje na avenida Rio Grande do Sul em frente a agroquímica ali se está mexendo se vai descer pela avenida Rio Grande do Sul tenho um compromisso isso não com a população mas um compromisso comigo mesmo até o final do meu mandato de eu conseguir recurso para se fazer um hospital municipal novo para a nossa cidade e um outro compromisso que eu tenho é abrir o calçadão fazendo aquela avenida chegar até no Nossa Senhora de Nortes mudando a cara mudando o perfil daquele lado daquela cidade que eu conheço ali para dar o direito de ir e de vir isso tenho olhado eu tenho olhado na administração nossa com muito respeito a nossa população porque eu sei que o meu nome vai ficar na história de Borrazópolis como um dos prefeitos que mais construiu e que mais fez coisa para o nosso município nas estradas rural o Joel está fazendo um excelente trabalho hoje não se joga mais pedra de qualquer jeito sem fazer uma readequação e sem ajeitar é só descer aqui na placa São Vicente e ver o serviço que tem sido feito ali descer lá pelo Café do Norte passando pelo Tunico Marção ver também o serviço que foi feito lá então nós estamos em todas as áreas o Didi só para aproveitar o que você está falando o Leandro Cividini manda perguntar aqui meu Mar fala para o Didi comentar sobre o programa do calcário e das pedras irregulares das pedras irregulares eu acabei de comentar já começou o serviço e sobre o calcário eu estou esperando a liberação do dinheiro do governo isso daí é uma coisa que já foi licitado já tem o ganhador foi o Vassoler ele tem me cobrado para entregar esse calcário mas eu tenho que receber o dinheiro do governo para me estar repassando para ele assim como o óleo diesel também que nós temos lá 40 mil reais do governo do estado que falta acreditar isso na conta acreditando nós estaremos distribuindo o calcário e a pedra irregular ele fica lá que já começou o serviço por isso que eu li a mensagem que você tinha acabado de falar isso então igual eu estava falando que o povo de Borrazópolis pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo que nesses três anos que nós temos de mandato ainda nós vamos realmente transformar a cara assim da nossa cidade e de todas as ruas do nosso município e zona rural também e zona rural também né Vilmar nós estamos tentando adquirir do Kojima ali mais um alquer de terra para mim doar mais terreno para barracões industriais para geração de emprego e isso daí porque é uma mão que a prefeitura pode dar e nós estamos fazendo de tudo para ajudar estamos atacando em todos os setores no marco na educação hoje você vê que você até nem escuta falar que é uma coisa que está certa a nossa assistente social ação social que é a nossa secretaria você vê que ela tem sido referência na nossa região o esporte foi a cidade que mais esporte e mais campeonatos e mais eventos organizou da região no ano passado a outra secretaria do Roberto que o pessoal trabalha no dia a dia estou com dificuldade sim na saúde mas esse ano eu vou acertar doa o que doer doa onde doer a saúde esse ano ou eu quero ou então eu não sei o que eu faço não é que está tão ruim assim mas tem muita coisa que nós temos que acertar na saúde ali que eu tenho visto que a gente precisa um pouco mais não de investimento porque os investimentos eu tenho eu tenho eu tenho feito e tenho dado condições eu tinha que gastar 15% na saúde eu estou gastando 24% 9% a mais né faltou medicamento esse ano garanto que não vai faltar então em todos os setores da prefeitura nós sabemos aonde que está falho e aonde que não está o ajuste administrativo nós vamos fazer um ajuste administrativo e eu vou ter que fazer esse ajuste e agora estou falando doa onde doer mas eu não vou fazer tudo isso e ficar levando pau em situação que eu não mereço levar né porque eu tenho dado condições para todo mundo trabalhar se alguém atende mal no hospital vem em cima de mim se o médico erra numa consulta vem em cima de mim se o ambulanceiro está passeando com o carro vem em cima de mim então tudo vem em cima do prefeito e eu vou tomar as medidas que forem necessárias para acertar realmente a minha administração para que seja nesses 4 anos de administração minha que seja administração tanto na parte estrutural que eu estou hoje meu mar hoje não entra mais uma agulha dentro da prefeitura se não passar pelo nosso setor de almoxerifado que nós estamos montando agora que é onde vai ser tudo conferido e tudo distribuído para os setores então nós estamos fazendo uma organização total na nossa prefeitura e a verdade é a seguinte você falando da saúde e assim só para que vamos dizer assim para ajudar nesse sentido evidentemente se você faz um investimento o resultado não vem a carga é do prefeito eu acho que aí tem que ter realmente o bom senso de todo mundo para que possa colocar a saúde no seu devido lugar porque você como prefeito você atende a população e é isso que você quer atender a população que é o objetivo maior com certeza é o que eu quero pelo menos seja atendido todo mundo com educação em todos os setores da prefeitura porque eu posso estar com o problema que eu tiver mas as pessoas que me procuram eu sou educado com todo mundo separado com todo mundo eu sei separar as coisas verdade eu queria deixar aqui também ainda tenho duas perguntas para você faça as perguntas tem mais uma aqui tem mais uma então a gente aqui é o seguinte Didi estão perguntando a Líria Fernanda Vissosi ela pergunta assim a rodoviária quando vai ficar pronta Didi eu não vou fazer rodoviária em Borrazó quer dizer só se vir um recurso essa eu sei que seja que o mas a questão da rodoviária que ela fala ela fala é aqui em cima é aqui em cima isso está terminando já por dentro já está praticamente pronto até eu estava vendo com a Demar agora de manhã que não estava dentro do projeto um corrimão que nós temos que fazer ali em volta agora quanto a fazer então terminando isso daí eu estou praticamente já finalizando aquela obra ali então é uma obra que eu acredito que até agora no mês de abril ela está sendo entregue aquilo ali pronta já né agora quanto a rodoviária nova eu não sei tem muitas coisas que a gente tem que fazer nós temos três linhas de ônibus aqui em Borrazópolis às vezes eu vou tirar dinheiro de gastar em outra coisa para estar construindo uma rodoviária mas eu tenho vontade de construir entendeu mas não é uma prioridade do momento seria isso e a pergunta está embasada aqui aí nós já respondemos também a dona Maria dos Anjos que ela fez a mesma pergunta sobre a rodoviária que é do senhor isso essa daí até abriu eu quero entregar isso Didi outra coisa a dona Edna Schmidt também ela está te perguntando eu acho que até já a gente comentou mas eu vou ler aqui o que ela escreveu boa tarde Vilmar pergunta para o Didi se tem previsão de quando vai ficar pronta a casa que o padre Oswaldo deu para os funcionários obrigado será que é está falando daquelas casas aqui ali perto eu acho que é aquelas casas casas ali perto da pai aquelas casas se for aquelas casas perto da pai lá que ela está perguntando deve ser deve ser aquela lá porque a dona Edna ela está dentro daquilo lá porque a dona Edna nós sabemos ela é uma pessoa que ela não é aposentada e o marido dela tem um salário só da prefeitura sim então é aquela casa perto da pai que eu falei que até março a empresa vai estar começando e o término dessas obras são muito rápidos agora eu falei eu queria ver se esse ano eu entregaria essas casas já quero ver se eu entrego essas casas prontas até o final do ano que maravilha está aí dona Edna respondida para a senhora a pergunta que eu tenho é voltando às casas novamente a Dirce ela perguntou parece que 200 casas é isso quem fez inscrição quem não fez dá tempo de fazer ainda ou é que eu falei essas uma ali que foi está fazendo perto da cocaria com os nomes já foi para a caixa já foi selecionado tudo agora quem não fez a inscrição que procura a prefeitura deixa o nome e o telefone que na época certa vai ser chamada esse pessoal que eu não dou um prazo porque eu dependo de eu dependo de aprovação de projetos mas que ela pode procurar ali a Eva e a Zete na prefeitura e deixar o nome e o telefone beleza então está aberto e depois pode fazer as inscrições normais não está definido ali no Cojima aqui na Cocaria já que está definido Didi mais alguma coisa aí? não tem um leilão de carro que vai ser dia 31 agora sim é amanhã dia 31 sexta-feira sexta-feira que passou sexta-feira baixei o preço de tudo aqui fiz um lote só vai ser um leilão de carros será onde vai ser na prefeitura na prefeitura mesmo isso então quem quiser dar uma olhada nos carros está lá no pátio essas coisas que eu quero ver se eu dou uma limpada naquele pátio porque nós adquirimos também o Vilmar meio alquer de terra ali pra cá ali é onde que era o campo japonês ali o antigo o antigo o antigo campo do japonês o antigo campo japonês sim é questão de documentação pra mim poder apossinar a escritura junto com o pessoal lá do do japonês foi acertado o valor tudo o dinheiro já está disponível pra ser pago isso daqui e estou só esperando a documentação e eu gostaria assim de dizer a população de Borrazópolis que continue acreditando na nossa administração porque nós podemos errar Zé Polaco mas nós vamos errar tentando fazer e tanto eu como o Joel como os vereadores que tem nos ajudado a equipe de administração nós temos uma preocupação de fazer um Borrazópolis melhor e eu quando eu saí da prefeitura quando eu disse isso dizia isso quando eu fui vereador dizia isso quando eu fui vice do padre e digo isso agora que eu sou prefeito quando eu fui vereador que eu saí naquele dia eu saí de peito aberto de cabeça erguida e que eu tinha cumprido uma boa missão tanto é que eu vinha ser vice do padre Oswaldo e saí também graças a Deus na vitória do padre saí aplaudido de ter sido o vice que eu fui e assim como prefeito eu dizia também que não queria aplauso quando eu estivesse entrando na prefeitura mas eu quero aplauso na hora que eu tive que saindo da prefeitura porque eu tenho certeza de tudo aquilo que nós estamos conseguindo para Borrazópolis eu tenho certeza hoje que como político como prefeito eu vou poder estar saindo da prefeitura de cabeça erguida e de peito aberto passo por dificuldades às vezes dificuldades particulares mas eu sei distinguir uma coisa de outra eu tenho força para tocar o município tocar a minha empresa e resolver os meus problemas não preciso que ninguém esteja tentando resolver problema meu peço a população de Borrazópolis que continue acreditando no prefeito de Borrazópolis no vice-prefeito e nos seus vereadores e desejo a todos uma boa tarde e que Deus abençoe a cada um morador de Borrazópolis e a cada um que está nos ouvindo hoje aqui na colina do vale que tem sido uma rádio imparcial e também parceira das coisas boas que tem acontecido no nosso município que Deus abençoe a todos está aí a palavra do Didi a dona Edna diz assim viu Mar agradeço o Didi por mim sou ouvinte da rádio todos os dias dona Edna nosso muito obrigado a senhora também assim nós tivemos a entrevista do prefeito Didi falando com nossos ouvintes eu acho que acontento trazendo realmente um resumo de coisas importantes e como o Didi falou a rádio sempre estará Didi ao lado das coisas boas porque nós gostamos da cidade e nós acreditamos na sua administração e que você possa realmente com a ajuda de Deus ter um ano vitorioso porque a sua vitória como prefeito é a vitória da nossa população queremos deixar o nosso abraço e até amanhã esta é a ZYT 939 canal 200 rádio Colina do Vale FM 87,9 MHz acesse nosso blog rádio colinadovale ponto blogspot ponto com estúdios localizados na avenida Brasil 1551A centro Borrazópolis Paraná Colina do Vale a liberdade da comunicação direção geral Vilmar Tapatieri Olá meus amigos olha aí o cachorro está latindo o galo está cantando lá no terreiro somos nós que estamos chegando na sua casa com o programa O Homem e a Terra o programa da família rural paranaense são 10 minutinhos de informação para você que trabalha com a plantação com a criação com a agricultura com a pecuária você querida no campo desde pequenininho esse programa aqui é feito com carinho para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater que é o órgão oficial da extensão rural do Paraná ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento aqui na apresentação este que vos fala que sou eu mesmo Ramon Ribeiro ali está o Gustavo Estela no comando de tudo nossa equipe de produção aqui o Roberto Monteiro a de Quinta do Sol o Marido Alba de Santa Helena nosso restaurante com técnico Oswaldo Gemay aqui do Boa Vista e os amigos aqui da rádio todo mundo mandando aquele abração desse tamanho para você muito bem veja aí na sua folhinha meu amigo que eu vejo aqui na minha estamos já no dia 29 de janeiro de 2014 pinzinho de mês semana que vem já é fevereiro nesse fevereiro não tem carnaval mas tem show rural 3 a 7 de fevereiro segunda a sexta que vem agora todo mundo lá hoje é dia de São Constâncio Santo Aquilino São Sabino Santa Bambina São Gildásio São Valério São Sulpício são os santos de hoje é e para as nossas orações hoje é o dia da hospitalidade portanto meu amigo hoje se a sua sogra chegar na sua casa de repente para ficar uma semana duas para que bem deram viu hoje é dia da hospitalidade é brincadeira as pessoas são sempre muito bem vindas quando quiserem chegar podem chegar e hoje é dia também do jornalista católico tá bom? então tá bom então meus amigos não se falem outra coisa aí no meio rural todo o Paraná e todo o Brasil todo o mundo dando um jeito aí para visitar o show rural Copavel semana que vem sem dúvida é hoje talvez a maior exposição agropecuária aí do país então o pessoal que procura hotel em Cascavel por exemplo tá encontrando dificuldade para arrumar um quartinho lá aí uma terra vai levar mais de 10 mil produtores agricultores familiares em todo o estado em excursões muito bem organizadas aliás como faz todos os anos então se você aí meu amigo tem interesse olha está em cima da hora mas não custa tentar dá uma passadinha lá na Emater aí no seu município e lá se não sobrou uma vaguinha para você né aí que tem lá que sobrou aí você aproveita e vai também no show rural Copavel E sem mudar de assunto é o seguinte amanhã em Cambé começa o Bela Safra 2014 que é uma exposição lá no centro de eventos do município começa amanhã vai até sábado dia 1º e lá tem a vitrine tecnológica onde o pessoal da Emater vai mostrar resultados de um programa importante que é o programa Manejo Integrado de Fragas e Doenças da Soja principalmente quem é agricultor quem é criador pecuarista aí na região puder dar uma passadinha lá vale a pena eu estou recebendo aqui um convite também para o 24º encontro de sabal de produtores de cebola você que é produtor de cebola sabe o quanto é importante esse encontro aí que acontece todos os anos esta vez vai ser em Campo Largo na região metropolitana de Curitiba dia 13 de março tá bom vai marcando aí na sua agenda eu já estou marcando aqui na minha 24º encontro de sabal de produtores de cebola 13 de março em Campo Largo bom e agora um abraço muito importante aqui especial para o seu Raul Dallagnol agricultor dos bons lá tchau 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 tchau